A vida não é um jogo e nem um quebra-cabeça Mas se encaixar a peça errado, seja lá o que aconteça Esteja o cu inteiro, sem medo de errar De ti e você em primeiro lugar É sanidade coletiva dos dias de hoje Tudo é pouco, pouco, é muito, nada é demais Tudo é pouco, pouco, é muito, eu já não aguento mais Eu já não aguento mais Tanta confusão Na sua rotina já virou alienação Na sua rotina já virou alienação Quanta confusão Na sua rotina tá virando uma alucinação Na sua rotina tá virando uma alucinação Mais uma vez eu vejo tudo igual O seu problema é ver o mundo ideal Às vezes me sinto assim E na hora procurando respostas A vida não é um jogo e nem um quebra-cabeça Mas se encaixar a peça errado, seja lá o que aconteça Esteja o cu inteiro, sem medo de errar Acredite em você em primeiro lugar É sanidade coletiva dos dias de hoje Tudo é pouco, pouco, é muito, nada é demais Tudo é pouco, pouco, é muito, eu já não aguento mais Eu já não aguento mais Tanta confusão Sua rotina já virou alienação Sua rotina já virou alienação Quanta confusão Sua rotina tá virando uma alucinação Sua rotina tá virando uma alucinação Mais uma vez eu vejo tudo igual O seu problema é ver o mundo ideal Às vezes me sinto assim E na hora procurando pergunta para toda resposta Às vezes me sinto assim E na hora procurando a chave para abrir a porta Vem 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 Insanidade coletiva Vem Insanidade coletiva